Olha o que eu encontrei aqui no Shop Bartel Aquele Shop que só tem loja top O Pedrinho encontrou aqui O Fiat 500 Electric Experience Que lindinho o carro Caramba, meu amigo Fiat 500 Experience O primeiro carro elétrico aqui Que vai vir da Fiat Lindão Aqui a base de carregamento Muito top Fiat 500 Estilo Experience Cara, que carro top Meu amigo, bonitão Aqui no Shop Bartel Muito bonito Tá fechado eu acho Ó dentro Pronto galera, tudo que tem de novo nesse carrão aí Fiat 500E Piloto automático adaptativo Detector de ponto cego Alerta de mudança de faixa indesejável Frenagem automática de emergência Alerta de fadiga Diga aí Comutação automática de farol alto Reconhecimento de sinalização na via para limite de velocidade Mesmo conceito Mesmo conceito mais espaço Teto solar panorâmico Faróis full LED Rodas de liga leve 16 Top Sistema E-Laut Chave belíssima Ui, que delícia Central multimídia de tamanho da tela 10.25 Volante multifuncional com acabamento bicolor Banco de couro ecológico Curse full digital set Que é um painel do central lá Mais portas objetos O Larry's changer Carregamento sem fio Que da hora Painel e acabamento Topado Mapa inteligente Operações remota Chamada automática de emergência Diga aí Se for um acidente Ele já liga lá Monitoramento em tempo real Cuidado ladrão Sensor de estacionamento 360 Câmera de ré 6 airbags Estamos seguros nesse carro Carregamento residencial Wallbox 7K Bate italiana Bandeira italiana Organizador de console Complementar Organizador de console Complementar Protetor de soleio iluminado Nunca mais você vai tropeçar E bolsa para cabos Diga aí Que show O seu carregador Recolhedor de cabo automático